Oi gente, bom dia. Passei aqui rapidinho no início desse vídeo para poder falar com vocês, tá? Eu tô um pouquinho sumida, mas não é por nada não, tá gente? É porque eu tô trabalhando muito. Como eu tô trabalhando de tarde, de manhã e de noite, então eu tô sem tempo de fazer vlog pra vocês, de fazer um vídeo. Mas eu vou tentar fazer vídeo toda semana, tá bom? Essa é uma promessa que eu faço pra vocês. E pedi a vocês, gente, que se inscreve nesse canal, aqueles que não é inscrito, compartilhar, deixar like, comentar e não me abandona, aquele que já é inscrito, tá bom, gente? E assiste o vídeo até o final. Vou passar um pouquinho do que eu fiz esses dias com as crianças e aquilo que eu fiz e no próximo dia terá vídeo novo, ok? Muito obrigada até aqui, Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Molhando toda a minha terraça E hoje de manhã Eu não tenho nada pra fazer, graças a Deus Não vou ir trabalhar De manhã, tenho só a reunião da Júlia De tarde Agora eu só vou dar uma ajeitadinha Aqui nessa cozinha Que tá precisando E dar uma ajeitadinha no banheiro Gente, esses dias todinho Tem mais ou menos um mês que eu não consigo Dar uma limpada bem na minha casa Aquela faxina Que eu sempre dei aí no começo dos vídeos Nunca mais eu consegui fazer isso Uma cansada Chegava em casa cansada direto no sofá Tava engordando Graças a Deus eu perdi dois quilos E outra desânimo Eu ando desanimada com tudo Ah, é só Desculpa, gente Esse meu nariz coça Tudo coça Então hoje eu vou dar uma ajeitadinha Na cozinha agora Tem que lavar isso aqui Que eu tô fazendo todo dia Suco de verdura Pra poder Ajudar a emagrecer E pra dar força, né? Então eu vou pegar o tripé Ai, desculpa, gente Ai, peguei o resfriado Vou pegar o tripé Vou botar aqui Pra gente Arrumar a casa E conversar um pouquinho, ok? Eu tô tomando essa vitamina Que eu falei com vocês, né? Pra carregar As baterias Do corpo, né? Eu queria dar uma ligada Eu vou ligar esse tripé Que a emagre está um pouquinho ruim, né? Ah, liguei dali Mas não fica bom Deixa assim mesmo Ai, que nariz Vou mudar pra cá Pra cá eu acho que fica melhor É Aí eu tenho que Isso aqui é ótimo Pra carregar As baterias Aí dou ajeitadinha Na cozinha Vou ver que tem louça Aqui na Na máquina de lavar Meu filho que fala Mãe, isso aí Não é lavar louça Isso aí É a máquina de lavar Que lava Só tá fazendo faxina Só tá fazendo faxina Quem faz tudo É a máquina de lavar Ai, menina Meu tripé Ele já tá escangalhando Eu tenho que comprar um outro Tem que comprar tudo O tripé O tripé eu nem comprei, né? Peguei no mercado Mas eu acho que acabou Se tivesse eu pegava um outro novo Ó, não tá nem acendendo Tá vendo? Agora acendeu Ah, consegui Ó, apagou Acendeu Apagou Acendeu Eu venho pra cá Ele acende Aí Que fica dentro da pia Acende Que fica aqui Não acende Não quer acender, gente Só que eu vou botar pra cá E eu não vou botar pra cá Acho que agora acende Vamos ver, né? Tá acendo Ah, agora acendeu, gente Vou fazer Isso aqui vamos beber É uma luta Eu encho essas garrafinhas de água Pra levar pra ir No trabalho Porque eu bebo muita água Muito mesmo Aí, ó Tem que ser um copo grande assim, gente Ó, pra poder Beber essa Empregador alimentar Sabor laranja Ontem eu levei a Júlia no médico Acabei não dando Pra poder filmar, gente Não filmei Levei ela lá E ela passou Falou que a Júlia tem que beber Dois litros d'água Realmente a Júlia Bebe pouca água Como ela faz esporte Ela tem que beber Mesmo mais água Entendeu? Ela tem que beber Bastante água Ela tem que beber Muita água Pela cólica dela Porque ela tem uma cólica Mestral horrível Pela cólica dela Ela toma Uma metade Porque o Quando a gente fala O buscofem Não funciona pra ela Só o momentáxi Aí ela toma Uma metáxi E também passou Exame Passou ultrassom Que é pra ver Da onde tá vindo A dolore Dela Porque ela sente Muita cólica mesmo É jovem, né? Toda A maioria dos adolescentes Tem essas dores, né? Eu nunca tive Eu nunca tive Eu sentia Quando eu ia ficar Com a minha menstruação Quando eu sentia Uma dorzinha Atrás do joelho Assim Aí eu Aí eu falei Ah, vai vir ela Mas nunca tive cólica Bebeu isso aqui Rapidinho Meu sogro ontem Mandou esse pedaço De torta aqui Eu nem sei De que que é Eu não sou muito chegada Doce não Eu fiz um tiramisu ontem Porque Eu tinha comprado Um mascapone Da outra vez Eu comprei Meu marido pediu Pra fazer tiramisu Eu não fiz Joguei fora É um pecado Aí eu tinha comprado Um outro Aí eu falei Deixa eu fazer logo Esse tiramisu Porque Pra poder Não esplagar o mascapone, né? Vou provar Isso aqui Pra ver que é bom Não gosto de doce Muito doce não Não é muito doce não Eu não gosto Não gostei muito não Eles viajaram Acho que eles compraram lá Não sei de onde Que é isso aqui Aí deram um pedaço Aqui com o meu Trazente Com mim Ele manda sempre Coisa pra as crianças Aí fiz o tiramisu Já tá na metade Tá na metade Que eles comeram ontem Foi uma delícia Esse tiramisu Gente Agora o tiramisu Ficou muito Bom mesmo Com pouco açúcar Fiz ele com pouco açúcar Entendeu? Foi uma delícia Hoje então Tá melhor do que hoje Que tá bem geladinho Tá bem, 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 bem Bem geladinho Eu tenho que ir lá No centro de Firenze Eu tô sem tempo Hoje eu tenho a reunião Da Júlia Amanhã eu tenho o curso Das nove a uma da tarde Em casa Pela internet E Eu vou Não sei nem que vai dar Pra me gravar Pra vocês um pouquinho Do curso Não vai dar Porque vai ser Pelo celular Pela internet Não dá nem pra me gravar É das nove Às uma da tarde Não vou nem poder Trabalhar amanhã Num menino Não sei que ele vai querer Que eu vou na quinta Quinta é feriado aqui Dia 25 Eu tô em casa Eu não trabalho Se ele quiser Eu vou na quinta pena Né? Porque eu preciso Desse dinheirinho Que é o meu dinheirinho Que eu passo Os finais de semana Que é 60 euros Que eu que tiver Que vai fazer alguma coisa Eu vou e uso Entendeu? Que é 30 euros dele E 30 euros da outra senhora Que eu preciso De um xírica E bambina Fazer alguma coisa Eu vou e uso Esse dinheiro Da semana Porque do mês É mês, né? Mas vamos ver O que ele quer Que eu vou quinta-feira Então, gente Eu vou Ainda não comecei A arrumar a casa Ainda não comecei Tô preparando Alguma coisa aqui Pra me comer Porque de manhã Porque de manhã Assim eu como Né? Porque depois Quando eu vou trabalhar Me esforço tanto Aí não como nada Agora eu vou fazer Aqui uma piadina Não sei nem Onde a Julia Botou A frigideira Que eu faço Piadina Eu não tô achando Vou ver Vou ver que tá dentro Do armário Gente Peraí Como eu não achei a frigideira E foi minha opção Vim morar na Itália Vai ver No começo Que eu vim pra Itália Realmente Eu vim com uma intenção Que não Uma Eu vim pensando Né? Vim Porque eu vi muitas pessoas Isso que eu digo pra vocês Não vai pela internet A internet Engana Colou uma na outra A internet Engana muito Então não vai Pela internet Porque quando eu vim pro Brasil Eu vinha muitas pessoas Né? Pra Itália Falando Né? Vinha lá Tinha amigas lá Que vinha Vinha Pra Europa Voltava Uma morava Uma na Espanha Outra Outra na Alemanha Suíça Aí chegava lá Né? Toda Toda se querendo No Brasil Dona Chique E falava Adriana Que você foi pra Itália Sua vida Sua vida vai mudar Eu sofria Eu tinha uma sofrerência Gente No Brasil Com aquele meu marido Né? Aí elas falavam Sua vida vai mudar Vamos garota Vamos Aí com a nossa promessa Das outras amigas Eu consegui vir Porque não era fácil Eu vi Tinha muitas Aquelas pessoas Que te traziam Elas vieram Com pessoas Que elas pagaram Aqui Chegaram aqui Pagaram Né? No começo Porque tem muito Tem muito isso Né? Não sei que hoje em dia tem Mas antigamente Tinha isso Eu botava Uma de mortandela Vinha ali Tudo que engorda Né? Quatro mortandela Pra fritar Pra tirar gordura Pra eu botar Na minha piadinha É Então antigamente Tinha isso Né? As pessoas cobravam Né? Te traziam Comprava um bilhete Pra você Mas você tinha que pagar Mais do que o bilhete Depois pra eles Então elas vinham assim Então eu tinha muito medo Quando elas me chamavam Eu tinha muito medo Muito medo mesmo Mas quando eu vim Com a minha amiga Raquel Né? Que a gente fizemos Esse acordo De um ajudar a outra Quem conseguisse vencer Na vida Todo mundo vencia E aí que vem Gente Aí já foi diferente Não foi? Muito não Tá gente? Mas no meu caso Eu contar essa história Como foi Porque foi passado E o passado Remana E fica lá Né? E o passado Nós deixamos ele bem lá Longe da gente Né? Mas Não é fácil Na gente A pessoa pensa Que é fácil Tá aqui Que você não estudou Vai bem gente Vocês podem chegar aqui Estudar aqui Aprender a língua Bem Fazer faculdade Pra vocês Trabalhar numa loja Ou senão Ou senão Você deveria Tomar advogada Trabalhar Ou abrir Seu próprio negócio Aqui na Itália Se paga Muita taxa Eu queria Muito abrir Meu próprio negócio Mas a taxa Que paga na Itália É muito cara Então Então isso tudo Eu fico assim Pensando Mas vamos ver O que vai dar Da vida Porque a vida Não é fácil Pra ninguém Mesmo Não pensando Que ir pra outro lugar Vai melhorar Sua vida A não ser que você Fora rica Já vai ter A vida Melhor já Mas que Melhor é assim Que você for trabalhar Igual muitos fazem Vem pra Itália Remane um ano Trabalhando Mora num quarto Porque aqui Tem muito esse negócio De você alugar quarto Aí mora num quarto Peraí Vou voltar de novo Aí mora num quarto E quando chega no Brasil Faz sua bela casa Coma seu belo carro Deixa o dinheiro lá Abre seu belo negócio Porque chegar lá no Brasil Igual muitos que eu vejo Que chega no Brasil Pra querer se amostrar Uma coisa que não é na Itália Querer amostrar no Brasil Né? Na Itália rala pra caramba Trabalha e vou condenar Aí no Brasil Quer mostrar Uma coisa que não é No seu país No Brasil Onde for Então Dá pra você sobreviver Dá pra você Juntar um bom dinheiro Né? Porque você Trabalhando Ou se não Vou trabalhar de Vadante Que vadante Você não vai pagar nada Vai viver com a pessoa ali Durante um ano Que tem um bom dinheiro Porque vadante Ganha 1.500 euros Tá bom? É assim Eu vivo a minha vida Gosto do jeito que eu vivo Tem hora assim Lógico Tem hora que estressa Eu falar Vou voltar pra casa Pra viver aqui assim Volto pra minha casa Mas tem hora que eu penso É a segurança Que eu tenho aqui Que lá no Brasil não tem Lá eu posso abrir um negócio Mas Cadê a segurança? Eu sei que muita gente Vive no Brasil Se não O Brasil tá ferrado Que todo mundo Viesse embora, né? Mas eu falo de mim Entendeu? Eu escolhi Escolhi estar aqui Escolhi me casar Com um italiano Né? Agora eu tô Vou lutar Pra fazer a cidade lança Daqui mais cinco meses Eu já posso dar entrada Na minha cidade lança Né? Eu vou fazer o curso Pra isso E Vou pegar e vou E tô vivendo Eu gosto da minha vida Gosto de estar aqui Quero ir no Brasil Só mesmo Pra passear mesmo Ver minha família Ver meu pai Que eu ainda tenho um pai Minha mãe Deus levou Mas meu pai tá aí Entendeu? Tem meus irmãos Tem minhas sobrinhas Que eu amo tanto Aquelas criançadas Tô morrendo de saudade Queria poder ajudar Muito meus sobrinhos Eu queria poder Dar uma vida melhor Pra eles Seja uma boa escola Entendeu? Mas é uma coisa Que é difícil Pra mim Que eu não tô conseguindo Nem me ajudar Imagina ajudar Minha família Eu que Deus quiser Que eu crescer Nesse canal Que eu crescer Que eu diventar Uma YouTube Que eu ficar Reconhecida Né? Aqui No Facebook Quando ganhar Um bom dinheiro Eu vou poder Ajudar eles Todo mês Não Com muita coisa Dando uma escola Melhorzinha Não deixando Faltar nada Pra eles Tá? Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Ai eu vou poder Fazer isso Por eles Por enquanto A minha luta Com as minhas netas Por enquanto Eu tô tentando Fazer uma coisa Pelas minhas netas Olha o chico Olha o chico De café Depois passa mal Porque eu tomo café Assim Depois eu passo mal Mas tô com muita vontade Tomar um cafezinho Com uma coisa Eu vou cuidar da vida Gente Vou dar uma ajeitada Na cozinha No banheiro Olha só Na casa De três horas Eu tenho reunião Da Júlia Aí eu vou andar Lá na escola Depois Tenho que Ir pegar a Ana Aí eu vou pegar a Ana Com a Júlia E de lá Eu vou trabalhar Que é assim que eu faço A correria minha é essa Mas gente Que vocês gostarem Gente Compartilha esse vídeo Compartilha esse canal Deixa like Comentário Gente Ajuda a crescer Esse canal Me ajuda a receber Esse dinheirinho Do Youtube Que é pouco Mas pelo menos Consegui receber Todo mês Esse dinheiro Entendeu? Que já ajuda Já me ajuda também Entendeu? Grão em grão A galinha Enche o papo Pouco com Deus É muito Muito sem Deus Não é nada Né? Então Já comi É Bibi Tô aqui pensando Por onde começar Nessa casa Porque é tanta coisa Pra mim fazer E muito tempo Que eu não faço Eu ia pagar Uma menina Pra vir aqui Igual eu já falei Eu ia pagar Uma menina Pra dar uma boa limpeza Mas uma boa Mesma limpeza Na minha casa E a gente ia Só conservando Né? Mas tô esperando Pintar Porque tem que Pintar essa casa Eu tô pensando Eu tava até ali Sentada ali Tava pensando Vou mês que vem Vou comprar tinta Eu vou começar Que eu tenho que comprar A moldura Dela Pra poder botar Eu tenho que dar Um jeitinho Nesse apartamento Esse apartamento Tá precisando De um jeitinho Tudo novo Queria colocar Meu armário Aquela Aquele estante Ali Da sala Eu queria Colocar ela Mas eu tenho Pena Porque foi minha amiga Que me deu De presente Quando a gente Compramos esse apartamento Foi ela que me deu Como minha filha Tá pra vir pra cá Eu vou tentar Alugar uma casa Pra ela Que não tenha móvel Só tem a cozinha Porque a cozinha É sempre mais cara Pra poder comprar Uma cozinha Aí vou Vou pegar Vou dar esse armário Pra ela Vou dar o sofá Vou dar minha cama E meu guarda-roupa E vou mudar tudo Vou comprar tudo novo Pra essa casa Vou mudar essa casa Porque depender Do meu marido Meu filho Continua assim Porque o meu marido É daquele tipo Que Ele não liga Ele é aquele que não Não liga pra nada Não liga A chacar tava pintando Um tempão E até agora Ele não pintou Eu falei com ele Ano passado Alex Vou pintar essa casa Ah, vou pintar essa casa Ah, entrou aqui E saiu aqui Isso aí me deixou Nervosa dele Que ele é assim Entendeu? Tem vezes que eu chamei Ele e dizia Roberto Roberto é o meu Ex-marido do Brasil Que eu era casada Com ele no Brasil Que também era Desse jeito, gente Não liga pra nada Sabe? Me dava tudo Eu quis as trocas De cabelo Toda semana Me dava Quando eu trabalhava Meu marido Graças a Deus Tem coisas diferentes Ele é trabalhador Então eu trabalho fixo O Roberto não trabalhava de carteira Sem nada Quando tinha, tinha Quando não tinha, não tinha Entendeu? Aí Eu falo com ele Vou pintar essa casa Vou fazer alguma coisa Pra melhorar esse apartamento Igual eu queria botar Eu não gosto desses pisos Esse piso meu Eu não gosto dele Eu queria botar aquele de madeira Vou mudar Pra ficar lindo Mudar um pouco Mas, minha filha Eu que tenho que me movimentar Mas eu trabalho E o meu dinheiro é pouco E eu tenho que fazer o que? Eu tenho que Ver que eu faço a minha patente Porque eu tenho que aprender A dirigir gente Tenho que fazer Minha cidadinância A cidadinância se paga Não é grátis O documento das crianças É muita coisa pra mim E com pouco dinheiro Na Itália é difícil Então Eu não posso fazer isso tudo sozinha Aí eu vou ver o que eu vou fazer Os pouquinhos eu vou fazer Entendeu? Mas vamos lá, gente Eu não sei que eu vou conseguir Gravar vídeo pra vocês Limpando não Porque ela fica muito longa You know just what you do You do to me Play my emotions Like a pair of puppet strings Did it ever occur to you My heart's more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message Forward my calls Next day you hear me back Like nothing happened at all What about all the things You used to say to me This ain't the way You're supposed to be And you know And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh love What I won't do All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Yeah Distances killing me You make it so hard Won't you let me love you, babe Used to be optimistic These days I just don't know They're still in a restaurant I don't know I don't know I don't know I don't know Oi gente Bom dia Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem Comida tudo bem, graças a Deus Hoje é sábado, né? Eu saí Não é chuva Eu saí pra poder Vir almoçar fora Com as crianças Cansadas de Fazer comida Trabalhar comida E me trazer elas No restaurante japonês Aqui Não, é japonês Aí eu tô esperando o Alessio Que ele foi botar o carro Em algum lugar Ver que acha um parqueijo E agora eu não sei Onde ele vai conseguir Botar esse carro Não é lá E tem um parqueijo Aí aqui assim Olha o restaurante Que gracinha, né? Tudo pretinho Vem Ana Fazer uma foto ali É belinho Ah, vai sentar Ah, ok Pode, né? Deve ser Coisa linda A Julia Não Não foi ser restaurante Mais graça Que tá meu marido Dá um tchau Uma gracinha, né? O primeiro modo Que nós vemos aqui Descarregou o Wi-Fi? Acho que tem que ser um oufone Isso aqui Prima o Wi-Fi E depois o menu Isso é pra comer É Saiu um pouco de casa Isso aí da rotina Volete não mangiar? Que ci sono I poltini Primaverde? Dove 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 Pano a vapore Raviole Carne Raviole de carne Aspetta Raviole de verdura Raviole de verdura De carne Dove 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 Calma Já Raviole Bota Bota Um pouco De Vapore E Poi Se Cominciamo Vedo Pega Sim Vedi Vedi Qui c'è scritto Queste Sono Tutti De Otto Pezzi Se Prendi Uno Sono Otto Pezzettini Quindi Sono Di Uno Guarda E Ragazzi Ragazzi Di Uno Di Otto Pezzettini Sono Due A Testo Due Per Me Dove 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 Cada Uno Quando Prega Quindi Di Questo Non importa Mettene Due Magari Mettiamo Uno E Trago Perché Sono Tanti Tão Premi Be Tanno D Tá vendo? Tem uma sala ali. Olha o teto. Tá? Muito bela. Muito bela. Muito belinha. Uma graça. Em volta temos que fazer isso, né? Sair um pouco da... Comer em casa, cozinhar todo dia. Todo dia, todo dia. E sair um pouco da rua. A Ana diz que tá com fome. Pra ela sair de casa é um sacrifício, né? Que até a Ana agora quer se mafiar. Mas nem tudo. Chegou as comidas. A família tá com fome e vai começar súbito. Hoje a prima coisa este ano. Chega de batatinha. Come, Ana. Come com paletinho pra mim gravar. A mesa tá cheia, ó. Olha quanta coisa. De meio. E a Ana ainda tá na sopinha dela. A Ana manja, gente. Ela manjou e soltou. Olha, né? Dois e vinte e um. Dois e vinte e um. Ois e vinte e um. Dois e vinte e um. Ela me alimentou. Comeu tudo. Eu me acumulou. Tudo. Ois. A Ana comeu tanto que o diventou. Triste, né? A potidade de olho imensa. Vou andar limboinhando. Bota ela limboinhando. Já almoçamos. Agora nós vamos passar no bar, tomar um cafezinho, um sorvete. Vamos embora. Para mim, eu também quero. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha que lindo. Isso aqui se compra? Isso aqui é para vender, amor? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lindo. Tudo cozinha, tudo daquela cor da sala. Depois de tomar um sorvete, venhamos comer um doce. Então, tomar um café, cada docinho belo, né? Olha o pão com, né? Eu amo pão, uma coisa assim. E aí, o que é? Isso aqui é um dia. E aí, o que é? Então, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês gostaram. E continua me seguindo aí, ok? E a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!